Gostando ou não, as expressões populares fazem parte do nosso dia-a-dia. Elas ilustram a nossa linguagem, nos ajudam a dar ênfase no que queremos dizer e às vezes carregam até um duplo sentido. Mas você sabe como surgiu alguns dos ditados populares mais tradicionais do Brasil? É isso que eu vou te contar hoje. Uma das expressões mais populares do Brasil é fazer uma vaquinha. Esse ditado surgiu provavelmente na década de 20, quando torcedores arrecadavam dinheiro para pagar os jogadores. Naquela época, os times ainda eram amadores ou semi-amadores e não conseguiam bancar o salário de todos os atletas. Algumas torcidas de times do Brasil, como a do Vasco, por exemplo, arrecadavam valores para pagar o grupo de atletas e usavam como base o popular jogo do bicho. Por exemplo, se juntassem 5 mil réis, que era o dinheiro da época, isso representava o cachorro, porque o número do cachorro no jogo do bicho era 5. Quando arrecadavam muito dinheiro, acima de 25 mil réis, por exemplo, diziam que tinham feito uma vaquinha, porque 25 era o número da vaca. Com o passar do tempo, a expressão se popularizou e passou a designar qualquer grupo de pessoas que se reúnam para levantar uma grana para sair, para comprar alguma coisa, ou por uma boa ação, por exemplo. Outra expressão muito popular é arroz de festa, que é usado geralmente para se referir a pessoas que não perdem uma festa por nada. Esta expressão pode ter surgido a partir de uma tradição antiga de jogar arroz em noivos recém-casados. Porém, ainda existe uma outra hipótese mais antiga, que tem origem em Portugal, mais precisamente em um doce português, uma espécie de arroz doce deles. Conta a história que, antigamente, este tipo de doce era uma comida meio que obrigatória em todo tipo de festa familiar. A partir de então, por esta sobremesa estar sempre presente em qualquer tipo de festa, passou-se a associar às pessoas que também não perdem uma social por nada. Um outro termo que o brasileiro é muito acostumado é a expressão terminar em pizza, que quer dizer algo como ficar sem punição no final. Este ditado também tem origem esportiva, dessa vez no Palmeiras. Acontece que, na década de 60, um dirigente palmeirense estava participando de uma reunião importantíssima, tão importante que durou mais de 14 horas. Com o passar do tempo, a fome bateu, e aquela reunião importantíssima para decidir o futuro do clube acabou em uma pizzaria. Um jornalista chamado Milton Peruzzi acompanhava a reunião de perto, e em sua manchete no jornal, ele usou esta expressão pela primeira vez. A crise no Palmeiras termina em pizza. O termo, então, passou a ser muito associado à política, principalmente a partir de 1992, quando houve o impeachment de Fernando Collor de Mello, o então presidente do Brasil. Naquela ocasião, os brasileiros eram desacreditados com a justiça, assim como hoje, e sempre diziam que não ia dar em nada, apenas ia acabar em pizza. Amigo da onça é um termo mais antigo. Se você não usa, provavelmente já ouviu alguém mais velho usar. Esta expressão vem de um personagem, criado pelo cartunista Pericles Maranhão, lá na década de 40. O amigo da onça era um personagem de personalidade malandra, meio debochado, e que sempre gostava de levar vantagem sobre as pessoas. Já a inspiração para a criação do personagem veio de uma outra história, que contava sobre um caçador que um dia foi perseguido por uma onça. Felizmente, ele conseguiu escapar. Ao chegar em seu amigo também caçador, ele foi explicar a história. Seu amigo, então, ao ouvir a história, insinuou que era impossível fugir de uma onça, e que ele deveria ter sido devorado. O caçador, então, virou e disse, Mas você é meu amigo ou amigo da onça? Casa da mãe Joana é outra expressão usada há muitos anos, e quer dizer algo como bagunça, desordem, um lugar sem regras. Este termo é muito antigo, vem ainda do século XIV, mais precisamente de um bordel, em Avignon, na França. A mãe Joana, na verdade, foi Joana, rainha de Nápoles, que viveu por volta dos anos 1300. Aos 21 anos de idade, a rainha criou uma lei que regulamentava os bordéis da cidade. Bordéis justamente que ela passou a morar pouco tempo depois, ao ter sido acusada de conspirar contra o seu marido. Entre as várias regulamentações que ela implantou, uma era que todos os bordéis deveriam ter uma porta diretamente para a rua, para que todas as pessoas pudessem entrar livremente. Assim, os prostíbulos, como o passo da mãe Joana, onde ela morava, passaram a ser conhecidos como locais que sempre estavam abertos, para que qualquer um que quisesse pudesse entrar. Aliás, esse nome passo da mãe Joana é uma expressão mais antiga, que foi muito usada em Portugal. Aqui no Brasil, esse nome não pegou, e passo virou casa. Daí o termo casa da mãe Joana. Agora vamos falar de pôr a mão no fogo. Esta expressão ainda é muito usada hoje em dia. Este termo tem a ver com confiança. Na verdade, uma extrema confiança. Quando uma pessoa confia tanto na outra, que ela põe a sua própria reputação e até saúde em risco. Mas o que poucos sabem, é que esta frase tem origem em uma tortura medieval. Naquele tempo, quando uma pessoa era acusada de alguma coisa, e se declarava inocente, ela devia pegar uma barra de ferro incandescente e segurar com as próprias mãos. Depois, deveria caminhar alguns metros. Após isso, ele desenvolviu a mão da pessoa em estopa e cera. Três dias depois, a pessoa devia apresentar as mãos. Se elas não apresentassem nenhuma cicatriz de queimadura, a pessoa era declarada inocente. Mas se aparecesse as cicatrizes, ela era culpada e seria punida. Quem nunca ouviu a expressão rodar a baiana? Quando alguém ameaça isso, você já sabe que vem muita confusão pela frente. A origem deste termo vem do carnaval do início do século XX, quando alguns fulhões tinham uma péssima mania de beliscar algumas dançarinas. Revoltadas com o assédio, estas mulheres passaram a desfilar do lado dos homens capoeiristas. Estes homens, por sua vez, muitas vezes se fantasiavam de baianas e ficavam só esperando o assediador aparecer. Assim que ele tentava mexer com eles, a baiana rodava. Eram golpes de capoeiras e até navalhas para todos os lados. Daí veio a expressão rodar a baiana como um sinônimo de muita confusão. A expressão a cobra vai fumar não é usada hoje em dia, mas ela é uma das mais importantes da história do Brasil. Ela surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, na época do governo do Getúlio Vargas. Neste período, o Brasil tentava se manter fora da guerra entre Estados Unidos e Alemanha. Foi então que surgiu a expressão É mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que o Brasil entrar na guerra. Alguns dizem que foi o próprio presidente que disse isso. Mas adivinha o que aconteceu? O Brasil acabou entrando na guerra e enviou 25 mil soldados para lutar na Itália. Isso no ano de 1944. Por lá, os pracinhas brasileiros lutaram contra os alemães e libertaram inúmeras cidades italianas. Como um símbolo da Força Expedicionária Brasileira, eles passaram a usar um símbolo de uma cobra fumando. Santo do Pauoco se refere a uma pessoa que age de má fé ou de maneira hipócrita. Essa expressão é usada há séculos em todo o Brasil. No século XVII, durante o Brasil colonial, os minérios do país eram explorados pela coroa portuguesa. O reino obrigava aos mineiros que pagassem um imposto chamado quinto, que era cerca de 20% dos lucros. Revoltado com esta cobrança, os mineradores utilizavam santos de madeira totalmente ocos por dentro para esconder ouro. Desde então, este termo passou a ser associado a uma pessoa que age de má fé ou que aparenta algo que não é. Talvez uma das expressões mais usadas até hoje, puxa saco, é um termo que surgiu no meio militar. Este era um apelido dado a soldados de baixo escalão, que tinham a obrigação de levar os sacos de suprimentos de seus superiores, sempre que eles iam em alguma espécie de campanha ou viagem. Com o tempo, a expressão passou a ser usada para indicar pessoas que agem por interesse, os famosos bajuladores. O termo custar os olhos da cara geralmente se refere a coisas que são muito caras, inacessíveis para o povo comum. A origem dessa expressão é um tanto controversa, mas existe uma versão muito difundida que diz que certa vez um explorador espanhol chamado Diego Almagro, lá no distante século XVI, fez uma espécie de expedição pela América Espanhola. Ele procurava pelos Incas. Durante as suas viagens, ele teria descoberto que na região onde hoje fica o Peru, havia muito ouro. Almagro, então, ao contar para o reino, ficou encarregado de explorar este lugar. Ele devia conquistar uma fortaleza dos Incas. Durante uma de suas batalhas, ele teria perdido um olho e ao se apresentar ao rei espanhol, Carlos I, ele teria afirmado Defender os interesses da coroa me custou um olho da cara. Existe uma expressão popular que diz As paredes têm ouvidos. E quer dizer basicamente que sempre pode ter alguém ouvindo a nossa conversa, principalmente se for uma conversa privada. Mas você sabia que a origem desse termo é praticamente literal? Isso vem de uma espécie de espionagem antiga. A frase vem da França, lá do século XVI também, um período em que o país passava muitos conflitos, como, por exemplo, a noite de São Bartolomeu, que ocorreu em Paris em 1572. Durante o reinado do rei Henrique II e a consorte Catarina de Médici, a rainha usava muitas artimanhas para espionar os seus inimigos. Dizem que ela teria ordenado que pequenos tubos fossem instalados no palácio e ligassem até o Louvre, para que assim ela pudesse ouvir o que os políticos e a alta sociedade da época discutiam quando estavam distantes dela. Daí vem o termo, as paredes têm ouvidos. Mas e aí, você conhecia todas essas expressões? Ainda faltaram muitas aqui. Esta foi apenas uma primeira parte. Antes de sair, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais uma história que ninguém te disse antes. E até a próxima! E aí, E aí, Tchau, tchau.